Na Espanha, o Jornal Marca garante que a joia do Flamengo, Vinícius Júnior, em breve, será a joia do Real Madrid. Olha aí. Segundo o Jornal Espanhol, Vinícius Júnior deve ser oficializado como jogador dos merengues nas próximas horas. A reportagem afirma que nesta tarde, os advogados do jogador, dirigentes do Flamengo e representantes do Real Madrid estiveram reunidos. Essa reunião deve seguir amanhã com o objetivo de finalizar a negociação. Por se tratar de uma transferência complicada. Isso porque o Vinícius Júnior tem 16 anos e para jogar no time do Cristiano Ronaldo e companhia tem de completar 18 anos. Bom, enquanto não é anunciado no Real Madrid a grande promessa da base do Flamengo, o Vinícius Júnior, foi integrado à equipe principal nesta quinta-feira. Ele pode pintar, inclusive, na estreia da equipe. Na estreia do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, vai ser no sábado contra o Atlético Mineiro. É, e olha, o garoto fez o primeiro gol dele entre os profissionais no treino de hoje. Vamos aos detalhes, então, com o repórter Juliano Lima. Olá, amigos do Central Fox. O Flamengo se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro, sábado, no Maracanã, diante do Atlético Mineiro. E no treino de hoje, o Zé Ricardo teve duas novidades em relação ao elenco que vem atuando em 2017. Para começar, a volta do Ederson, né? O Ederson que jogou contra o Atlético Uniense, 23 minutos ali, na Copa do Brasil, um empate em 0x0. Depois de 10 meses se recuperando de uma lesão grave no joelho esquerdo, o Ederson fica à disposição do técnico Zé Ricardo para enfrentar o Atlético Mineiro. E no treino de hoje, tivemos Everton no meio campo, isso pelo lado esquerdo. O Ederson centralizado, jogando na posição do Diego, que deve ficar de fora por mais duas semanas, ainda tratando da sua lesão. E do lado direito do meio campo, Teria Berrio, Gabriel e Mancoedio, tivemos Vinícius Júnior. Pois é, o garoto de 16 anos treinou entre os titulares, um guerreiro no ataque. E na coletiva de hoje, o Ederson, que está de volta, falou um pouquinho sobre a joia rubro-negra. Escuta aí. É, o Vinícius Júnior tem tudo para ser um grande jogador, tem muitas qualidades, a gente acompanha ele também. Nas categorias de base sempre se destacou, na seleção brasileira também. É um garoto que tem muito talento e que também tem muita personalidade. Hoje ele treinou, treinou muito bem com a gente hoje. Nós, da nossa parte, a gente procura sempre receber muito bem os jogadores que sobem da base, tanto os jogadores que chegam também de fora. Esse é o lado bom de ter um grupo que vive bem, porque todo jogador que chega para treinar se sente bem, à vontade. 25.300 ingressos já foram vendidos para Flamengo e Atlético Mineiro. Expectativa de casa cheia. E as novidades, as informações sobre a joia rubro-negra, de 16 anos, vem atualizando a cada dia. E saiu hoje que o médico do Real Madrid estaria no Rio de Janeiro e deu um ok para a saúde de Vinícius Júnior? Apuramos isso com o Flamengo e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, disse o seguinte. Não vou dizer que sim, mas também não vou dizer que não. A posição do Flamengo será dita depois de concretizar toda a situação. Ou seja, o Flamengo não negou, mas também não afirmou essa possível visita do médico do Real Madrid. Juliano Lima, para o Fox Sports. Do Flamengo para o Flamengo, o Fluminense perdeu no Uruguai para o Liverpool, mas...